Olá, amores! Bem-vindo ao canal! Sou a Isa Artes em Crochê. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, a nossa videoaula é com esse lindíssimo jogo americano retangular encanto. Realmente, um encanto, meus amores. Olha que lindíssimo que ficou essa peça. O meu jogo americano aqui ficou com tamanho de 47 de comprimento por 35 de largura. O tamanho da peça vai variar conforme o ponto de cada um de vocês. Mas é um tamanho que ficou maravilhoso. Eu acho um tamanho perfeito aí pra uma mesa posta. Olha só! É super fácil de fazer. A base é bem simples. A base é do napolitano. Quem já fez o napolitano retangular já conhece a base, tá? Tem videoaula do napolitano retangular aqui no canal. E o bico de acabamento, olha só que lindíssimo, né, meus amores? Vou chamar aqui a atenção de vocês só pra um detalhe aqui. Quando a gente chegar nessa parte aqui, ó, tá? Que a base é bem simples. Chegando nessa parte aqui, onde a gente vai dar aquele primeiro passo aqui pra gente iniciar aqui, né? Pra preparar as carreiras aqui pro bico de acabamento. Então, essa parte aqui, ó, da base ainda, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra gente não se perder nos pontos, né? Pra que o nosso bico feche bem certinho, tá? Mas, demais, tudo tranquilo pra fazer, tá? Só esse detalhe mesmo, ok? Então, pra essa peça aqui, eu vou utilizar o Barroco Maxcolor, meus amores, fio 6. Essa cor, pra quem quiser fazer, é a 1289. Lindíssimo esse amarelo. O Barroco Maxcolor, eu sempre me pergunto, é opção minha, tá, meus amores? É uma preferência minha. Mas, vocês podem estar utilizando o fio da preferência de cada um de vocês, tá? E também, vou utilizar o fio Encanto Dourado, tá? Pra esse detalhe aqui na base e também no bico de acabamento. Dá um, né, um charme a mais na peça. A cor é a 7577, tá? Vou utilizar também uma agulha tamanho 3,5, tá bom? Olha só, e antes da gente iniciar o passo a passo, quem tá chegando agora, aproveita e já conhece o canal. Ative aqui embaixo, né, as notificações. Se inscreva também, porque é gratuita a videoaula, não tem custo nenhum, tá? E quem já é inscrito, muito obrigada pelo carinho. Também deixa o like de vocês nesse vídeo, porque é muito importante pra que o YouTube possa estar entregando os meus conteúdos. E eu possa estar mantendo o canal aqui, né, com passo a passo simples pra vocês, olha só. Então, vamos iniciar aqui, né? Vou deixar a minha peça aqui do lado. Então, pra iniciar aqui, eu já tenho aqui, ó, um cordão com 37 correntinhas, meus amores. Tá? Tenho aqui as minhas 37 correntinhas. Agora, aqui, ó, com a minha agulha, de trás para frente, né, eu vou contando aqui, ó. De trás para frente, eu venho aqui na quarta correntinha. Temos a primeira, segunda, terceira. Eu dou uma laçada aqui na agulha e venho aqui na quarta correntinha fazendo o meu primeiro ponto alto. Faço aqui o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui, meus amores, uma correntinha de separação. Vou pular um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Olha só. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Teremos, né, esse... Teremos, né, então, esses bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Novamente, um ponto de base. Pulo um ponto de base aqui. Uma correntinha, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo esses bloquinhos até eu chegar aqui, ó. Na minha última correntinha e volto com todos vocês. Fiz, então, aqui por todo, né, o meu cordão de correntinhas fazendo esses pontos altos. Dois pontos altos separados por uma correntinha. Fiquei aqui com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos de pontos altos. Só um detalhe aqui que eu vou passar pra vocês. O meu cordão de correntinhas são múltiplos de três, tá? Comecei com quatro correntinhas e vou acrescentando de três em três, ok? Agora, eu venho aqui, meus amores, ó. Vou subir aqui pra próxima carreira, né? Como são bloquinhos, então, eu vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas, meus amores. Eu venho aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, de uma corrente e faço aqui os dois pontos altos juntos. Que a gente vai trabalhar sempre com bloquinhos separados por uma correntinha. Por isso que eu disse, a base é bem facinha de fazer. Novamente, uma correntinha de separação. Pra mim, vir nesse próximo espaço aqui de uma corrente da carreira anterior. Então, sempre terei uma correntinha de separação e dois pontos altos juntos. Então, nesse intervalo aqui de uma corrente, eu faço os dois pontos altos juntos. Novamente, uma correntinha de separação. Vou no próximo espaço de uma corrente, dois pontos altos juntos. Eu vou seguir fazendo até chegar ali no meu último espaço aqui. E eu volto com todos vocês pra gente tá finalizando juntos. Voltei aqui com vocês, então, meus amores, fazendo, então, pra cada espaço de uma corrente. Os dois pontos altos juntos separados por uma correntinha, tá? Fiz, então, aqui no meu último espaço, né? De uma corrente, o bloquinho de dois pontos altos. Agora, eu preciso fazer aqui um ponto alto pra finalizar. Então, vou fazer uma correntinha. Eu venho bem aqui, ó, naquelas correntinhas aqui, ó, da carreira anterior e faço um ponto alto. Ficando desse jeito, ó. Agora, aqui, ó, vou subir duas correntinhas. É sempre pra altura do meu ponto alto, tá, meus amores? As duas correntinhas é sempre pra altura do meu ponto alto. Quem faz passo a passo comigo, sabe que o meu ponto alto, geralmente, é sempre com duas correntinhas. Quem tem o costume de fazer com três, não tem problema, tá? Então, aqui, eu já fiz duas correntinhas e já vou virar o meu trabalho. E já venho aqui, ó, nesse espaço de uma corrente e vou fazer um ponto alto aqui. Pra mim, ficar com o meu primeiro bloquinho de dois pontos altos juntos. Porque essas correntinhas contam como um ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espaço de uma corrente e faço os dois pontos altos juntos. Novamente, uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espaço, dois pontos altos juntos. Então, a base é só uma repetição. Daqui pra frente, nós vamos ter só repetição, meus amores. Vocês só tem que, né, só mesmo o detalhe mesmo, é a maneira que a gente vai tá finalizando essas carreiras. Porque uma termina com dois pontos altos juntos, né? E uma vai terminar sempre com um ponto alto, né? Sempre com um ponto alto no último espaço ali. Novamente, uma correntinha de separação, dois pontos altos juntos. Eu vou adiantar aqui, já volto com todos vocês pra gente finalizar mais essa carreira juntos. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último, no meu último espaço aqui, ó, no penúltimo espaço de uma corrente. Fiz dois pontos altos juntos. Aqui, meus amores, agora, uma correntinha de separação. Aqui, nós temos essas três correntinhas que a gente subiu da carreira anterior aqui, né? Então, aqui uma vai ser de separação, e as outras duas é do meu ponto alto. Como eu já tenho um ponto alto, porque são bloquinhos, eu já tenho um ponto alto com essas duas correntinhas. E tem uma separação. Então, aqui nessa uma correntinha de separação, eu vou fazer apenas um ponto alto. E no meio, as duas correntinhas que eu subi, bem aqui, ó, na segunda correntinha, eu faço um ponto alto. Ficando assim, o bloquinho de duas, né, de dois pontos altos, ok? Então, o único detalhe, meus amores, ó, pode ver. Uma carreira, teremos dois pontos, né, bloquinho de dois, ela vai terminar com um bloquinho de dois pontos altos juntos. E uma carreira, ela vai terminar com uma correntinha de separação e o ponto alto, ok? Agora, novamente, pra gente virar o trabalho, a gente vai ter que subir, então, duas correntinhas, três correntinhas. Duas pro meu ponto alto, e uma vai ser de separação. Então, venho pra esse espaço aqui, ó, de uma corrente, e faço dois pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação, venho pro próximo espaço de uma corrente, dois pontos altos. Essa é a carreira onde a gente vai terminar, ó, com um ponto alto no final. Novamente, uma correntinha de separação e dois pontos altos. Vou fazer mais essa carreira com vocês, e depois a gente vai tá finalizando ela junto, pra que eu, né, a gente possa dar continuidade aí no nosso trabalho, ó. Vou adiantar e já volto com todos. Cheguei, então, no final de mais uma carreira. Aqui no meu último espaço de uma corrente, fiz o bloquinho de dois pontos altos juntos. Pra finalizar, eu preciso fazer mais um ponto alto aqui, ó, nesse último ponto de base. Uma correntinha de separação, e vou finalizar aqui, ó, bem aqui na minha correntinha que eu subi aqui, na minha segunda. Na minha segunda, eu faço um ponto alto. Então, pode ver, ó, uma carreira, a gente vai terminar com dois pontos altos juntos, uma com um ponto alto, outro com dois pontos altos juntos, uma com um ponto alto. Ok? E, novamente, pra gente voltar a carreira, né, virar o nosso trabalho, a gente vai subir aqui duas correntinhas pra altura do meu ponto alto, porque eu já, a hora que eu virar aqui, eu já estou no meu espaço de uma corrente. Então, aqui, eu vou fazer só um ponto alto, meus amores, é só na finalização aqui da carreira, tá? Então, aqui, eu vou fazer só um ponto alto, porque essas duas correntinhas que eu subi, já vai ser o meu bloquinho de dois pontos altos. E, agora, dou sequência aqui, ó, pra cada espaço de uma corrente, os dois pontos altos juntos. É a maneira de finalização aqui, tá? Que ela muda só no final aqui, tá? E, quando chegar aqui no final, meus amores, ó, aqui que a gente tem, a gente tem aqui, né, o último espaço de uma corrente aqui, o penúltimo espaço de uma corrente, o bloquinho de dois pontos altos. E temos aquelas três correntinhas que eu subi, sendo que duas é pro meu ponto alto e uma de separação. Aqui, né, essa correntinha de separação, um ponto alto, e vamos fazer aqui, ó, mais um ponto alto na minha segunda correntinha aqui, ó, pra nós finalizar ela com dois pontos altos juntos, tá? Então, eu vou seguir fazendo, então, é um vai e vem, vai e vem, ó. Tá aqui a base, ela vai e volta, vai e volta, tá? Então, é só uma repetição daqui pra frente, meus amores, ok? Sempre mantendo, né, os doze, os bloquinhos aqui de pontos altos, tá? São doze bloquinhos, mantendo os bloquinhos aqui, tá? Vão seguindo pra fazer bem certinho, porque o trabalho de vocês, eles sigam bem certinho, tá bom? Vou adiantar aqui, no total, são vinte e oito carreiras, tá? Vou precisar de vinte e oito carreiras, tá? Então, eu vou adiantar aqui, estamos aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, e eu iniciei a quinta carreira com vocês. Então, eu vou fazer ainda mais carreiras aqui, tá? Ainda vou fazer mais vinte e três carreiras, fora essas aqui. Vou fazer mais vinte e três, e quando eu voltar, meus amores, eu mostro pra vocês a minha base pronta, e depois a gente já vai pra esse detalhe aqui da nossa base aí, tá bom? Então, eu vou adiantar as minhas carreiras e volto com todos vocês. Fiz, então, aqui, meus amores, toda a minha base, as vinte e oito carreiras, olha só. Temos aqui, então, vinte e oito carreiras. Vamos contar juntos aqui. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito carreiras. Agora, a gente vai começar essa parte aqui, essa parte aqui da base, né? Onde a gente vai preparar pro bico de acabamento, tá? Então, vai ser duas carreiras, tudo no ponto baixo. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu fiz aqui, ó, termina com um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha pra altura de um ponto baixo, e nesse espaço aqui, ó, vai ser um dos meus cantos, tá? Do soplá. Então, aqui eu vou fazer mais dois pontos baixos. Quando eu voltar, a gente vai terminar de fazer o nosso canto, tá? Então, por enquanto, dois pontos baixos. Agora, pra cada espaço desse aqui, ó, da lateral, a gente vai fazer dois pontos baixos, tá? Pra cada espaço desse da lateral aqui, ó, dois pontos baixos. Teremos essa carreira, e teremos mais uma carreira no ponto baixo. Olha só. Vou seguir fazendo pra cada ponto, pra cada, né, ponto desse ponto alto aqui da lateral. Eu vou fazendo dois pontos baixos. Vou seguir fazendo até chegar aqui, ó, no meu segundo canto, que nós temos o primeiro aqui, onde a gente começou, e temos o segundo aqui. Então, quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como a gente vai fazer essa parte aqui dos cantos, tá bom? Fiz, então, toda a minha lateral, fazendo dois pontos baixos pra cada intervalo desse aqui, ó. Agora, já estou aqui, ó, no meu segundo canto aqui, ó. Aqui dentro, a gente vai fazer cinco pontos baixos, tá? Então, vamos fazer aqui, um, dois, três, quatro e cinco. Porque na segunda carreira, o nosso terceiro ponto aqui vai ter aumento, tá? Porque como é canto, né, como é canto, então, a gente tem que ter esse aumento. Então, vai ser na segunda carreira de pontos baixos. Então, eu tenho aqui cinco pontos baixos nos cantos. Então, eu terei somente nos quatro cantos aqui, a gente iniciou com dois, quando eu voltar, vou completar com mais três aqui, tá? Somente nos quatro cantos, a gente vai ter esses cinco pontos baixos. E a gente não trabalha, após o primeiro aqui, a gente não trabalha aqui, ó. A gente não trabalha esse ponto aqui, a gente já vem direto pra esse espaço aqui, ó. E a gente vai fazer aqui ponto baixo. Agora, aqui, ó, essa lateral aqui, a gente vai fazer ponto baixo pra cada ponto de base, tá? Seguir fazendo aqui, ó, pra cada ponto de base, um ponto baixo. Somente isso ocorre nessa lateral mais estreita aqui do nosso soplá. Olha só, ponto baixo pra cada ponto de base aqui, ó. E eu vou seguir fazendo até chegar nesse outro canto aqui. Aí, eu volto com todos vocês pra gente fazer mais uma vez juntos, tá? Fiz, então, aqui, meus amores, ó, toda essa outra lateral aqui. Pra cada ponto de base aqui, eu fiz um ponto baixo. Onde eu tinha correntinha, eu fiz um ponto baixo. E é onde eu tinha ponto alto, um ponto baixo. Então, pra cada ponto de base, um ponto baixo. Agora, estou aqui, novamente, na outra parte do canto aqui, ó. Esse último ponto aqui, a gente não trabalha. Esse penúltimo ponto, a gente não trabalha, tá? E agora, a gente já tá nesse espaço aqui, ó. Onde vai ser o nosso outro canto. Onde a gente vai fazer aqui os cinco pontos baixos. Então, já fiz o primeiro, o segundo. Vou fazer o terceiro. É no terceiro que na segunda carreira de pontos baixos, a gente faz aumento. E agora, aqui, ó, vou fazer mais dois pontos baixos. E já aproveito e vou escondendo aquela sobra de fios. Então, aqui, ó, nos cantos, eu terei esses cinco pontos baixos. Agora, sim, ó. Estamos naquela lateral, onde a gente vai trabalhar nos pontos altos aqui da lateral. Pra cada ponto aqui, ó, dois pontos baixos. Então, meus amores, essa lateral vocês vão fazer que nem eu fiz a outra, tá? Vou seguir fazendo aqui, volto com todos vocês. Quando eu voltar com vocês, eu já vou estar com esse canto pronto. E vamos finalizar junto esse daqui, onde a gente iniciou. Eu já volto com todos. Fiz, então, aqui, todas as minhas laterais aqui, meus amores, fazendo ponto baixo, né? Nesse espaço aqui dos pontos altos dessa lateral maior aqui, eu fiz dois pontos baixos pra cada espaço desse. E nessas laterais menores aqui, ponto baixo, né? Pra cada ponto de base. Então, nessa lateral maior aqui, eu fiquei com cinquenta e dois pontos baixos. Porque eu não conto os cinco pontos baixos dos cantos aqui, tá? Então, eu não conto aqui. Eu só conto aqui, ó, entre os cantos aqui. Tenho cinquenta e dois nessa lateral maior e trinta e um nessa lateral menor aqui, ok? Então, eu já estou nesse espaço aqui, ó, meus amores. Ainda estou aqui, ó, ainda vou trabalhar mais esse ponto de base. Esse daqui eu não trabalho e vou ainda completar aqui, ó. Eu tenho dois, esse aqui é o último canto, né? Então, eu tenho os dois pontos baixos, então, eu preciso fazer cinco. Então, eu vou completar fazendo mais três aqui, ó. Então, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Formando aqui os cinco pontos baixos dessa outra lateral. Então, nos cantos aqui, né? Nos cantos, eu tenho cinco pontos baixos pra cada canto desse. Nos quatro cantos, ok? Agora, eu já posso finalizar com baixíssimo aqui, meus amores, ó. Nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, que eu fiz pra iniciar. Eu finalizo pegando apenas a argolinha, ó, apenas a argolinha. Finalizo com baixíssimo, pegando apenas a argolinha da carreira de trás aqui, ó. Ok? Agora, aqui, ó, aqui mesmo eu já subo uma correntinha pra altura do meu ponto baixo. Volto aqui, ó, né? Pra altura do ponto baixo, eu volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, pra cada ponto de base aqui, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar lá nos cinco, lá naqueles cinco pontos aqui desse canto aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ó, no primeiro, aqui nesse primeiro canto, eu volto com vocês. Mas vocês vão seguir fazendo, ó. Apenas pegando a argolinha aqui, ó, do ponto de base da parte de trás aqui, ó. Ok? Ó, segue fazendo, então, ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas a argolinha da parte de trás do ponto. Eu já volto com todos vocês quando a gente chegar nessa parte aqui, ó. No primeiro canto aqui, ó, vou mostrar pra vocês como a gente faz ali. Já volto. Fiz aqui, meus amores, olha só como fica bonito. Fiz aqui, né, pra cada ponto baixo da carreira anterior, um ponto baixo, pegando apenas a argolinha da parte de trás. Agora, já estamos aqui, ó, no nosso primeiro canto aqui, né? Onde nós temos aqueles cinco pontos baixos. Então, aqui no primeiro, eu vou fazer apenas ponto baixo. No segundo, apenas um ponto baixo. Estamos aqui no terceiro. A gente vai fazer dois pontos baixos juntos, tá? Porque ele vai ser um aumento, como é canto, a gente precisa fazer esse aumento. E agora, tem mais dois pontos baixos pra trabalhar. Então, ponto baixo e ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com um total de seis pontos baixos agora no canto, ó. Na carreira anterior, a gente tinha cinco, agora a gente tem seis por causa do aumento. E agora, só seguir fazendo essa lateral aqui. Ponto baixo sobre ponto baixo. Essa carreira é bem tranquilinha, meus amores. Porque a única coisa que vai mudar são os cantos ali. Os quatro cantos, onde a gente tem os cinco pontos baixos. O terceiro, a gente vai ter aquele aumento, né? Totalizando aí seis pontos baixos nos cantos. Porque as laterais, ela vai permanecer com a mesma quantidade de pontos, tá? Porque é ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando apenas a argolinha de trás. Olha só que bonito que fica. Olha só. Então, eu vou seguir fazendo por toda a minha carreira. Quando eu voltar, a gente vai finalizar juntos. E já vamos dar início aqui a primeira parte do nosso bico de acabamento, tá? Onde a gente vai estar fazendo argolinhas de três correntinhas. São duas carreiras de argolinhas. A primeira a gente vai fazer, então, aqui. São três, é... São argolinhas com três correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo quando, ó, estamos nessa lateral. Chegou aqui nesse segundo canto. Primeiro, temos aqui os nossos cinco pontos baixos, né? Então, o primeiro, um ponto baixo. O segundo, um ponto baixo. O terceiro, a gente faz dois pontos baixos juntos. E o quarto, um ponto baixo. E o quinto, um ponto baixo. Totalizando seis pontos baixos aqui nos cantos. Eu já volto com todos vocês. Olha só, meus amores. Fiz, então, todas as minhas laterais aqui. As quatro laterais. Olha só como tá ficando maravilhoso. Eu acho lindíssima essa base. Agora, já estou aqui, ó, no meu último canto aqui, onde a gente iniciou, né? Então, a gente tem aqui aqueles dois pontos baixos. Aqui, a gente tem esses três pra trabalhar ainda. Então, no primeiro aqui, vou fazer apenas ponto baixo. No segundo, apenas ponto baixo. Agora, eu tenho aqui o meu terceiro ponto baixo. Onde eu faço os meus dois pontos baixos juntos de aumento. Totalizando seis pontos baixos nos cantos nessa segunda carreira. Então, eu já posso finalizar com baixíssimo aqui, ó. No meu primeiro ponto baixo que eu iniciei. Já pegando as duas argolinhas, tá? Porque agora a gente já não vai trabalhar mais ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar argolinhas de correntinha. Então, eu já finalizo com baixíssimo aqui, ó. No meu primeiro ponto baixo, ó. Finalizo assim a minha carreira. Olha só. Agora aqui, meus amores. A gente vai subir uma correntinha. Que é pra altura de um ponto baixo. Eu venho aqui, ó. No mesmo espaço aqui, ó. E faço um ponto baixo. Isso aqui é pra facilitar a nossa finalização, tá? Quando a gente chegar aqui no final aqui, a finalização fica bem legal. Agora aqui, eu vou fazer, ó. Cordões com três correntinhas. E pulo um, dois pontos de base. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois de base. No próximo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos de base. No próximo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. A minha linha hoje só tá escapando. Pulo um, dois de base. No próximo, prendo com um ponto baixo. Eu vou ter aqui uma sequência de nove espaços desse. Nove. Um, dois, três, quatro. Eu tô com quatro, vou fazer mais cinco. Fazendo, pulando dois pontos de base. Porque no meio, ó, a gente vai ter aqui, ó. No décimo espaço desse de correntinhas, a gente vai pular três pontos de base. Eu vou adiantar aqui, já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar. Fiz, então, aqui, ó, nove espaços pulando dois pontos de base, fazendo essas argolinhas de três correntinhas. Agora, aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu permaneço fazendo sempre argolinhas com três correntinhas. Aqui, eu vou pular três pontos de base. É o único detalhe dessa lateral que a gente vai ter, é um único espaço. Apenas um espaço com três pontos de base pulando. Agora, a gente segue fazendo aqui, ó. Três correntinhas, pulo dois de base. Uma, duas, três correntinhas. E pulo aqui, um, dois pontos de base. Pulo, faço uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois de base. No próximo, prendo com ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui, ó, até completar, então, aqui, a minha lateral. Quando chegar aqui no primeiro aumento, ó. No primeiro, no primeiro aumento, não, perdão. Aqui no primeiro ponto baixo do nosso canto aqui. Daqueles seis. Então, quando chegar aqui no primeiro, eu volto com todos vocês. Fiz, então, aqui, meus amores, essa lateral aqui, ó. Com essas argolinhas pulando apenas dois pontos de base. E aqui, ó, a gente teve que pular três pontos de base, tá? E agora, já cheguei aqui, ó. Aonde eu tenho aqueles seis pontos baixos, tá? E vou fazer aqui mais uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois de base. Aqui no próximo, eu prendo com ponto baixo. Ainda faz parte da minha lateral. Porque agora aqui, eu já tenho aqueles dois pontos de aumentos, tá? Então, vai fechar bem certinho. Se você seguir bem certinho, sempre antes dos dois pontos baixos de aumento. A gente vai tá prendendo com ponto baixo os cordões de, né? Essas argolinhas com três correntinhas. Então, eu tenho aqui um total de dezoito espaços desses pulando aqui, né? Dezoito espaços desse pulando dois pontos de base. Com exceção, essa parte aqui, esse do meio, onde a gente pulou três. Então, a gente tem dezoito espaços desse com três correntinhas, tá? Pulando dois pontos de base. Então, agora, já estou aqui no meu primeiro canto, meus amores. E vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Porque aqui, como é o canto, então, ele tem esse diferencial. Vou pular os dois pontos de base aqui. E é justamente os dois pontos de aumento. Aqui no próximo, eu já prendo com ponto baixo. Fica bem certinho os dois pontos de aumento aqui que a gente pulou. Fecha bem certinho. Agora, aqui, meus amores, vou continuar fazendo um, dois, três correntinhas. Pulo os dois de base. Essa lateral aqui, essa lateral menor, a gente tem, né? Um diferencial. A gente vai fazer um espaço, a gente pula dois de base. Um espaço, a gente pula três de base, tá? A gente vai intercalando. Um, dois, três. Sempre três correntinhas. Agora, eu já vou pular aqui um, dois, três. No quarto aqui, eu prendo com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou pular um, dois de base. No terceiro, prendo com ponto baixo. Porque aqui, a gente vai ter um espaço pulando dois. Um espaço pulando três. Um espaço pulando dois, tá? Aí, novamente, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois de... Pulo um, dois, três de base. No quarto, prendo com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois de base. No próximo, prendo com ponto baixo. Vou seguir fazendo até chegar aqui nesse canto. Vou fazer mais um canto com vocês. Depois, vocês vão só seguir fazendo essa sequência. E eu já volto com todos, tá? Cheguei novamente aqui, ó. Já fiz a minha lateral. Cheguei novamente aqui, ó. No meu segundo canto aqui, ó. Ainda vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois de base. No próximo, prendo com ponto baixo. Aqui, meus amores, olha só. Então, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez argolinhas dessa. De três correntinhas. Intercalando, pulando um, né? Um espaço com dois pontos de base. Um espaço com três. Só aqui no final, ó. Que aí, precisei, então, fazer aqui, ó. Onde eu pulei aqui, ó. Dois pontos de base. E dois pontos de base. Também não vai influenciar no trabalho de vocês, tá? Então, as adaptações, vocês podem estar fazendo no trabalho de vocês. O importante aqui, ó, chegar bem certinho aqui no canto, ó. Agora, já tô aqui com os dois pontos de aumento. Aqui, eu vou fazer, né? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois. E aqui no próximo, prendo com ponto baixo. Pode ver que, geralmente, os dois pontos que a gente pula aqui no cantinho, é os dois pontos de aumento. Agora, só seguir fazendo por toda essa lateral aqui, meus amores. Essa sequência. Lembre que nessa lateral maior aqui, tem um espaço aqui, tá? Quando chegar aqui na... É, vocês vão fazer uma sequência de nove espaços com três, né? Nove espaços de argolinha. Na décima aqui, vocês vão pular três pontos de base, tá? Lembra que é o mesmo... É a mesma maneira de fazer dessa lateral. Vocês vão fazer nessa lateral aqui também. E aqui também, o mesmo processo aqui na lateral, vocês vão tá fazendo igual, tá? Tem que ter dezoito argolinhas de três correntinhas nessa lateral e dezoito nessa. E nessa lateral menor aqui, tem que ter dez argolinhas, tá? De três correntinhas. Não importa se vocês vão pular dois, vão pular três. Vocês têm que ter dez nessas duas laterais e dezoito nessas laterais maiores, ok? Vou adiantar e já volto com todos vocês. Fiz, então, toda a minha lateral, meus amores, esse cordão, né? Essas argolinhas com três correntinhas, tá? Ficando, então, nas laterais maiores com dezoito espaços e na lateral menor com dez espaços. Então, aqui, meus amores, ó, eu vou... Cheguei, então, aqui eu prendi no meu último ponto aqui, ó, de base antes dos dois pontos de aumento. Fecha bem certinho, tá? Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? E vou finalizar aqui, ó, com baixíssimo nesse ponto baixo, ó. Que a gente iniciou, né, a carreira, agora eu finalizo com baixíssimo. Meus amores, aqui, ó, essa lateral aqui, ó, eu fiquei, então, aqui, eu precisei fazer uma adaptação aqui pra fechar as dez argolinhas. O importante não é, né, se vocês pulam dois, se vocês pulam três. É a quantidade que tem que ficar nessa lateral, tá? Então, aqui no final eu tive aqui, ó, um, dois, três, quatro espaços pulando dois de base, tá? Eu segui fazendo um espaço, pulava dois, outro pulava três, mas aqui no final eu precisei, então, ter quatro espaços pulando dois de base. Nessa outra lateral aqui, ó, eu fechei aqui, ó, com dois espaços apenas, tá? Então, só teve esse diferencial, mas fechou aí certinho, tá? Os dois, né, os dez espaços aqui, ó, dessas argolinhas de três correntinhas que eu preciso ter pra cada lateral aqui. Agora aqui, meus amores, a gente precisa chegar no meio dessa, no meio aqui desse primeiro, né, argolinha de correntinhas. Temos as três correntinhas, eu vou caminhar com baixíssimo aqui na primeira. Caminho com baixíssimo, porque eu preciso chegar no meio dela. E na segunda, com baixíssimo. Já estou aqui, ó, no meio, né, do meu, da minha argolinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui uma, duas, três argolinhas. Agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó, pra cada argolinha da carreira anterior, eu prendo com ponto baixo. Olha só. Uma, duas, três argolinhas. Prendo com ponto baixo da carreira anterior. Uma, duas, três argolinhas. Prendo no ponto baixo da... Prendo no meio da carreira anterior aqui, ó. Prendo com ponto baixo, bem no meio da argolinha da carreira anterior, ó. Só prendendo, ó. Faço sempre três correntinhas e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Essa primeira fase aqui do bico de acabamento, meus amores, a partir do momento que a gente iniciou aqui os pontos baixos, é um pouco chatinha pra fazer, tá? Porque a gente tem que prestar atenção, tá? Mas depois que passa essa fase aqui, fica mais fácil. Novamente, vai prendendo até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, ó, aonde a gente tem aquele cordão aqui com cinco correntinhas, eu volto com todos vocês. Olha só. Fiz, então, aqui todas as, né, as minhas argolinhas de três correntinhas e já estou aqui, ó. Prendi aqui, né, na minha última argolinha da carreira anterior, né, e eu já tenho aqui aquele espaço com cinco correntes, que é o nosso primeiro canto aqui. Aqui, eu ainda vou fazer, meus amores. Uma, duas, três. E vou prender aqui, ó, com ponto baixo aqui dentro. Ok, então, eu terei mais uma, mais uma argolinha aqui de três correntinhas. Agora, aqui, pra fazer o nosso canto, então, eu vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Vem aqui no mesmo espaço e prendo com ponto baixo. Tendo, então, o nosso canto aqui pra nós trabalhar depois os pontos altos, tá? Pro bico de acabamento. Aí, novamente, agora aqui, ó, só seguir fazendo, ó. Três correntinhas e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui, ó, e já volto com vocês pra gente fazer mais esse canto juntos aqui, tá? Cheguei, então, aqui. Já estou na minha argolinha de cinco correntinhas. Ainda vou fazer aqui mais um espaço de três correntinhas aqui e vou prender com ponto baixo no meio da minha argolinha de cinco correntinhas. Fiquei aqui, meus amores, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze espaços nessa lateral aqui. Na lateral menor, a gente vai ficar com onze espaços de três correntinhas, de argolinhas com três correntinhas. E na lateral maior, a gente vai ter um total de dezenove espaços com argolinhas de três correntinhas. E nos cantos, a gente permanece, né, com argolinhas de cinco correntinhas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prende no mesmo espaço aqui, ó, com ponto baixo. Ficando, então, aqui, ó, mais uma argolinha com cinco correntinhas. E agora, eu vou seguir fazendo essa outra lateral, ó. Uma, duas, três, e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, e prende com ponto baixo. Vou seguir fazendo, então, ó, olha só como fica. Se quiser aumentar aqui, meus amores, fazer com seis, tá? Se precisar, se houver a necessidade de fazer aqui, ó, nesse espaço com seis, pra ficar mais soltinho, fiquem à vontade, tá? Adaptação é de cada um, conforme o ponto de cada um, tá? Então, aqui, pode fazer aqui, ó, no canto aqui, em vez de ser com cinco correntinhas, pode estar fazendo com seis correntinhas, tá? Então, eu vou seguir fazendo toda a minha lateral e volto com vocês pra gente tá finalizando mais uma carreira juntos. Fiz, então, aqui, meus amores, ó, toda a minha lateral. Olha só como tá ficando o nosso soplá aí, os quatro cantos aqui, ó. Ficando aqui com onze, né, onze espaços de argolinhas com três correntinhas, essa lateral com dezenove espaços de argolinhas com três correntinhas, tá? Agora, já estou aqui. Ainda vou fazer aqui, pra completar, né, os meus onze espaços, ainda vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. Vou prender nesse espaço de cinco correntinhas, prendo com ponto baixo. Vou fazer, então, meu cantinho aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou prender aqui no mesmo espaço com ponto baixo. Como eu já havia mencionado, se vocês sentirem a necessidade de fazer com seis correntinhas, pode fazer. E vou fazer, então, meu último espaço dessa lateral aqui com três correntinhas. Finalizo com baixíssimo, nesse ponto baixo aqui, meus amores, ó. Finalizo, assim, com baixíssimo a minha carreira. Ok? Totalizando aqui, meus amores, ó, também dezenove espaços desse com três correntinhas. Agora, a gente já vai iniciar essa parte. Agora, já vai ficar mais tranquilo. Agora, já é mais tranquilo. É passo a passo, bem tranquilo. É só essa primeira parte aqui, meus amores, que se torna um pouquinho mais cansativa, tá? Agora, já tô aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, de três correntes. Eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Vou subir duas correntinhas com a altura do meu ponto alto. Então, nesse espaço aqui, meus amores, a gente vai ter uma... A gente vai fazer esses pontos aqui. A gente tem um total aqui, ó, de seis pontos altos. Então, a gente vai estar fazendo esses seis pontos altos. Eu fiz aqui duas correntinhas pra subir, volto no mesmo espaço e vou repetir aqui mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Sem separação nenhuma de correntinha, meus amores. Eu já venho aqui, ó, pra essa argolinha de três correntinhas e prendo com ponto baixo. Não tem separação de correntinha, tá? Novamente, já venho pro espaço aqui, ó, pro próximo espaço de três correntes e faço aqui os meus seis pontos altos. Três, quatro, cinco, e seis. Novamente, meus amores, já estou aqui nesse espaço de três correntes e prendo com ponto baixo. E vou seguir fazendo agora, um espaço eu terei seis pontos altos e um espaço eu prendo com ponto baixo. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui no meu canto aqui, ó. Quando chegar nesse canto aqui, eu volto com vocês pra mostrar como a gente faz aqui. Já volto. Fiz, então, a minha primeira lateral. Agora, eu já estou aqui, ó. Fiz os meus seis pontos altos. Ainda tenho esse espaço aqui, ó, de três correntes, aonde eu vou prender com ponto baixo. E já estou aqui no meu primeiro canto. Aqui dentro, eu vou fazer um total de cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Hoje está escapando, ó. E cinco. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espaço aqui, ó, e repito meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Olha só como é que ficou aqui o meu primeiro canto. Olha só, meus amores. Somente nos cantos a gente vai ter aqui um leque, né? Seria mais ou menos um leque de cinco pontos altos separados por três correntinhas, tá? E volto agora aqui, ó, nesse próximo espaço aqui, ó. Prendo com ponto baixo. E sigo fazendo aqui, ó, pra cá. Um espaço com seis pontos altos. Um espaço eu prendo com ponto baixo. É só seguir fazendo essa sequência e lembre que nos cantos a gente tem esse diferencial, tá? Então, já tem aqui quatro, cinco, e seis pontos altos. E prendo aqui no próximo espaço com ponto baixo. E aqui nos cantos aqui, né? Nos quatro cantos, eu vou ter, então, cinco pontos altos, três correntinhas e cinco pontos altos. Vou finalizar aqui e volto com todos vocês pra gente finalizar aqui juntos. Fiz, então, aqui, meus amores, toda a minha carreira. Olha só como está ficando o nosso soplá. Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma dúvida, deixa os comentários de vocês nesse vídeo que eu vou estar respondendo, tá? Ou pode estar me chamando lá no Instagram também, tá? Então, eu fiz aqui, né? Tava fazendo aqui nas laterais seis pontos altos, um espaço, e no outro tava prendendo com ponto baixo. E nos quatro cantos aqui, eu tenho cinco pontos altos separados, né? Por três correntinhas. Já fiz a minha finalização aqui, onde eu tava fazendo a minha finalização das minhas carreiras. Como não termina em correntinha, eu já fiz aquele arremate perfeito, tá? Porque eu precisei, realmente precisei cortar o fio, porque a gente, essa próxima fase, não tem como iniciar a carreira sem cortar o fio, tá? Então, cortei o fio e fiz o arremate perfeito. Tem aqui na descrição do vídeo, tá? O link do arremate perfeito. Então, com o meu fio aqui, ó, eu vou amarrar ele em algum canto aqui, pode ser em qualquer parte aqui da tua peça, no ponto baixo da carreira anterior. Que a gente vai fazer aqueles Vzinhos, tá? Esses famosos Vzinhos, eu usei também no Soplar Quartos, principalmente o Napolitano, pra quem conhece. Então, aqueles famosos Vzinhos, tá? Então, eu vou fazer pra cada ponto baixo desse, vai ter um Vzinho, tá? A única diferença vai ser nos cantos. Então, amarrei aqui o meu fio. Vou fazer, então, aqui uma, duas, três correntinhas pra altura do meu ponto alto nos Vzinhos, tá, meus amores? Apenas nos Vzinhos. E vou fazer mais três de separação. Vamos contar aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dou uma laçada na agulha, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, meus amores. Já venho pro próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de separação, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, eu estou aqui com o meu segundo Vzinho. Amores, a peça de vocês, vocês vão adaptar conforme o ponto de vocês, tá? Pro meu ponto, entre os Vzinhos, posso manter três correntinhas. Quem sentir a necessidade de fazer quatro correntinhas, pode tá fazendo com quatro correntinhas, porque não vai influenciar no resultado da peça de vocês, tá? Aqui, vou fazer, então, uma, duas, três, quatro correntinhas, meus amores. Venho pro próximo espaço aqui, ó, do ponto baixo da carreira anterior e repito o meu Vzinho. Com três correntinhas de separação, volto no mesmo espaço aqui, né? E faço mais um ponto alto, formando assim mais um Vzinho. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó, vocês vão seguir fazendo pra cada ponto baixo da carreira anterior esses Vzinhos pra mim, tá? Chegou aqui no canto, é a mesma coisa. Fez Vzinho, vai fazer os quatro pontos altos pra chegar aqui. Se for necessário, aumente aqui cinco correntinhas, desculpa. Fez aqui o Vzinho, pode fazer aqui pra chegar aqui no canto, talvez necessite fazer com cinco correntinhas e não com quatro, que nem a gente tá fazendo nas laterais, porque os cantos, meus amores, têm sempre esse diferencial. Fez aqui o Vzinho, vocês podem estar fazendo de quatro a cinco correntinhas de separação dentro do Vzinho. Fez o ponto alto, faz quatro ou cinco correntinhas de separação, volta no mesmo espaço e faz um ponto alto. E só seguir fazendo a sequência de vocês aí, tá? Vou finalizar e já volto com vocês pra mostrar como ficou o meu. Fiz, então, toda a minha volta, meus amores, fazendo, então, né, esses Vzinhos separados por correntinhas apenas nos quatro cantos aqui. Eu fiz com quatro correntinhas de separação no Vzinho, mas vocês podem estar fazendo, né, até com cinco correntinhas, porque a gente vai pôr um total de oito pontos altos ali, tá? Então, pode estar fazendo com cinco correntinhas. Agora, eu já cheguei aqui, ó, fiz os meus quatro últimas correntinhas, vou finalizar com baixíssimo na minha terceira correntinha que eu subi. Eu subi com seis correntinhas, vou finalizar aqui na minha terceira correntinha, ok? Agora, já venho aqui pra esse espaço aqui das três correntinhas, meus amores, e faço aqui um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas pra altura do meu ponto alto e mais uma de separação, meus amores. Venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, volto no mesmo espaço, mais um ponto alto, uma correntinha de separação, volto no mesmo espaço, um ponto alto, mais uma correntinha de separação. E volto no mesmo espaço e finalizo apenas com um ponto alto. Então, nós vamos ter aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por uma correntinha, ok? Agora, eu já venho aqui, ó, pra esse cordão de quatro correntinhas e prendo com ponto baixo. Sem separação nenhuma de correntinha, a separação vai acontecer só aqui dentro dos vizinhos, tá? Agora, novamente, venho pra esse espaço aqui, ó, do vizinho, faço meu primeiro ponto alto, uma correntinha de separação. Meu segundo ponto alto, uma correntinha de separação. Meu terceiro ponto alto, uma corrente de separação. Meu quarto ponto alto, uma corrente de separação. E agora, eu vou finalizar aqui com mais um ponto alto, onde a gente vai ter um total de cinco pontos altos separados por uma correntinha. E vou pro próximo, pra próxima argolinha de quatro correntinhas e prendo com ponto baixo. Meus amores, então, as laterais vai ter, pra cada vizinho, a gente vai ter cinco pontos altos separados por uma correntinha. E apenas aqui nos cantos, nós teremos oito pontos altos separados por uma correntinha. Vou finalizar aqui, adiantar minha carreira, e já volto com todos vocês. Fiz, então, aqui, meus amores, toda a minha carreira. Olha como ficou aqui nos cantos, tá? Temos aqueles oito pontos altos separados por uma correntinha. Olha a lateral. Olha só. Aqui também. Ó. Então, fiz aqui, né? No meu último vezinho, fiz aqui os meus cinco pontos altos separados por uma correntinha. E ainda tenho aqui esse cordão de quatro correntinhas. Vou prender aqui com ponto baixo. Agora, eu vou mostrar, então, aqui, né? A finalização. Essa finalização, vocês vão usar no fio Encanto também, tá? Vou cortar aqui, ó, um pedaço aqui do meu fio. Já não vamos mais utilizar essa cor. Ó. Esse é o arremate perfeito, tá, meus amores? Ó. Tirei aqui da agulha. Porque como não termina em correntinha, dá pra gente utilizar esse arremate. Quando eu falo do arremate perfeito, é esse daqui, tá? Vou mostrar pra vocês, porque vocês vão usar no bico de acabamento também. Vou colocar aqui o meu fio na agulha. E vem aqui, meus amores. Nós temos aqui, ó, aquelas três correntinhas que a gente subiu. Sendo que duas é pra altura do meu ponto alto e uma de separação, né? Eu venho bem aqui, meus amores, ó. Nessa correntinha, na terceira. Pegando apenas aqui a argolinha da correntinha aqui, ó. Tá? De trás para frente, eu passo o meu fio. Ó, ok? Agora, eu venho aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, ó. Pegando as duas argolinhas aqui, ó. Da parte da frente. E passo o meu fio. E vou bem no meio daquelas duas correntinhas. Tem a primeira e a segunda. Eu vou na segunda. Bem no meio dela. E passo a minha agulha com o fio lá pra parte de trás, ó. Ok? Agora, é só puxar o fio, meus amores. Pode puxar o fio. Aí, vocês ajustam aí, né? O fio de vocês. Olha só. Como ficou. Esse é o arremate perfeito. Ele fica maravilhoso em qualquer finalização aí, ó. Aí, pode ajustar, puxar, acertar bem certinho aqui, ó. E agora, é só passar, caminhar aqui, ó. Pegando apenas a parte de trás dos fios aqui, né? Dos pontos. Caminhar aqui, ó. Com a agulha. Já aproveita aqui, ó. Já dá pra utilizar esses fios aqui, né? Esses pontos altos aqui, a parte de trás, ó. E a gente pega e faz a finalização aqui, ó. Aí, é só abrir o fio em duas partes aqui e fazer os nozinhos ali, tá? Então, é isso, ó. Eu vou deixar pra finalizar o meu depois, tá? Então, esse é o arremate perfeito. Deixa eu abrir aqui rapidinho com vocês. É porque senão o vídeo fica muito longo. Tá? Abri aqui o fio em duas partes. Coloco na agulha. Tá? Pego apenas uma parte de trás aqui do ponto. Pego apenas um fiozinho da parte de trás. Tiro da agulha e faço aqui de dois a três nozinhos bem firmes. Olha só. E aí, é só cortar a sobrinha do fio. Ok? Agora, nós vamos aqui, meus amores, pro fio encanto, tá? Já vou mostrar essa parte pra vocês, pra gente já tá finalizando o vídeo, pra que ele não fique tão extenso. Então, aqui com o meu fio encanto, eu vou utilizar uma agulha tamanho menor, tá? É a tamanho três, essa daqui, tá? Pra finalização do encanto, eu gosto de usar três. Então, temos aqui o primeiro, né? Pode ir em qualquer parte da peça de vocês aí. Temos o ponto baixo, aí nós temos aqui o primeiro ponto alto. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, tá? E vou fazer aqui... Vou prender, então, meu fio encanto aqui, ó. Fazendo desse jeito, uma correntinha. Aí, eu já venho aqui, meus amores, pra esse espaço aqui, ó. Pra esse espaço aqui, ó. E eu vou fazer aqui... Um ponto... Um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, ó, e faço o meu primeiro picô. Venho pra próximo espaço aqui, ó. E faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas e faço o meu segundo picô. Venho pro próximo ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas e faço o meu terceiro picô. E tenho aqui, ó, esse último aqui, a gente só vai fazer um ponto baixo. Aí, a gente já tem aqui, meus amores, ó, o ponto baixo aqui, ó, da carreira anterior. Apenas um ponto baixo nele. E temos aqui o primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo nele. Olha só. E já temos aqui, ó, esse espaço aqui, ó. A gente faz um ponto baixo. Subimos uma, duas, três correntinhas e fazemos um picô. A gente vem pro próximo aqui, ó, faz um ponto baixo. Subimos uma, duas, três correntinhas e fazemos mais um picô. Já mostro pra vocês. E vem aqui pro próximo espaço. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e fazemos um picô. E temos aqui, né, o nosso último ponto alto, onde a gente só faz um ponto baixo. E temos aqui já o ponto baixo da carreira anterior, só um ponto baixo, ó. Note que a gente, ó, temos aqui os cinco pontos altos. Então, a gente vai ficar com três picô, ó. O primeiro, a gente só faz um ponto baixo. O segundo, a gente faz já aqui, né? Entre o primeiro e o segundo, a gente faz um picô. Entre o segundo e o terceiro, fazemos um picô. Entre o terceiro e o quarto, um picô. E entre o quarto e o quinto, apenas ponto baixo. Então, a gente vai ter essa sequência. E olha só, ponto baixo. No ponto baixo da carreira anterior, ponto baixo. E no primeiro ponto. Então, a gente não trabalha nem o último e nem o primeiro aqui desses cinco pontos altos, ok? Então, essa é a finalização. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês... A rendinha aqui que a gente faz, né? É um detalhe aí, né? Fica a critério de cada um também fazer esse detalhe, tá? Deixa eu deixar uma sobra de fio aqui. E aqui, essa rendinha aqui fica bem legal, ó. Aí, deixa eu só puxar a primeira parte aqui, ó. Ó, meus amores. É só colocar e puxar, ó. E passar aqui por dentro, ó. Novamente, espero que vocês estão conseguindo ver. E puxa. E puxa. Olha só como vai ficando. Novamente, coloca a agulha e puxa o fio pra que ele passe no meio da argolinha, ó. Coloca a agulha, puxa o fio pra que ele passe, ó. Olha só como vai ficando. Essa parte um pouquinho mais, né, delicadinha pra fazer. Então, a gente tem que fazer com bastante paciência, tá? Porque ela dá um pouquinho de trabalho. Porque como a peça já tá praticamente pronta, então, essa parte aqui tá, ó. E só puxando, ó. Ó, o fio vai tá lá pela parte de trás. E aqui, ó, colocou a agulha. E é só ir puxando aqui, ó. E passando no meio da correntinha. A finalização é a mesma que eu utilizei pra mostrar pra vocês ali. Chegou aqui, vocês vão fazer o arremate perfeito aqui. Vocês vão colocar a agulha nesse primeiro picô aqui, ó. E depois, já utilizar a argolinha aqui, ó, do último que vocês vão fazer aqui. Ponto baixo pra vocês posserem fazer o arremate. Aqui, a mesma coisa. Aqui, vocês vão colocar aqui. Eu tenho aqui também a finalização dessa rendinha do fio encanto. Deixo na descrição pra vocês fazerem a finalização. Meus amores, é bem simples aí, tá? Esse detalhe, tá? Que faz toda a diferença na peça. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, a peça já finalizada, né? Só que na cor azul, olha só. Olha como ficou lindíssimo o bico de acabamento. Temos aqui. E aqui no canto, meus amores, nós temos aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs, tá? Porque a gente não vai trabalhar nem o primeiro ponto e nem o último aqui dos oito, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, seis picôs no canto. E três nas laterais. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem tá me chamando lá no Instagram, que eu ajudo vocês, tá bom? Pra não ficar nem uma dúvida aí, ó, a rendinha também, como é que ficou. É só fazendo, né, pra cada ponto de base aqui, a rendinha. Fica maravilhosa. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Aproveite, tá? Deixa aqui o like de vocês, se vocês gostaram, tá? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Espero todos. Até lá. Tchau!